Pai grande na frente, o anjo da guarda direita, Pai nosso que estás no céu, santificado é teu nome, venha a nós o teu reino, é feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal, assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida e Doçura, Esperança, Nossa Salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de ego, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrima, eia, pois, advogada a nós, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvirem. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente e ó piedosa, a doce sempre veja em Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Mamãe, Mãe, Mãe, assim, Nossa Senhora Aparecida, que libertou negros velhos da escravidão, isso, trazida por Deus, isso, para que isso acontecesse na história do Brasil, isso, na comparação das energias, isso, a mesma energia vibrada de Mamãe Oxum, sincretismo religioso. Que Mamãe, assim, Oxum, traga o ouro da fé, para as nossas vidas, no amor que sempre nos liberta, nos salva, nos dá paz e espírito. Ednilson Filhos de Pai, Orixá Xangô, um grande abraço.